Música Financiamento do Estado e o perigo no Aran, o governo depende do Fundo Petrolífero. Dado o seu ONG, desde o início de setembro, o fundo petróleo, renda R$ 1. instrata, o retorno de investimento no R$ 1.子 chlor 是 atividades petróleo. O fundo petróleo do Timor-Leste não éra, mas o recurso de minas no gas não éra a astronauta. Para as sociedade defesa del f negotiote, o fundo petróleo tem outro dia para o Timor-Leste. Também indicou o fundo petróleo do que é real, no Timor-Leste não representou problemas físicos, e também estado se lhe iha capacidade ou financia a atividade hotum. Então, isso é o que eu disse. Isso é o que eu disse. Regal fiscal. Regal fiscal é nosso, quando ele vira, e tal a ver como é uma coisa, e tal a ver como é uma coisa que os seus principais são. Não é uma coisa aí. Quer dizer, quando você está no nosso mestre, e tal a ver como é o nosso setor, ele está muito bom, até bom, se todo saúde e o mundo até bom, então vai ter deficitado. Então, a gente, a gente quase está no meu canal fiscal, mas a gente gasta agora 15 bilhões, mas é a barata do seu ministério de finanças, a gente gasta agora 15 bilhões. A gente realiza, a gente realiza 17 bilhões. Se a gente tem 17 bilhões, a gente não tinha, então foi de 2.5, 2.5, vai de 17 a dividir 2.5 para a gente. Calculará-se tudo. Falta que a gente tenha em vira, possui 17 bilhões. Não se disser que não esqueceu em vira, e é tanto de ataque global, mas em pandemia, fumo, mas com a guerra mundial, para fazer o pernosco, e tanto garantir a canção da intervenção. Entretanto, pesquisadora Lohamutu, que o seu governo for mais a dofote e ação ida na bea efetivo, pode resolver a situação. da ONU. A ONU. A ONU. A ONU. A ONU. A ONU. consegue-giver todos nesse espaço. A ONU. A ONU. A ONU. Que é a ONU. A ONU. Desculpa, se eu ia abrir juntos. E depois... O ministro de Finanças nos declara que a economia Timor-Leste é fraca e a companhia Santos para a exploração mina e a campo bairro-undam, também mina e a posto de ferro ameaçado maram. O Banco Central Timor-Leste, o Fundo Petrolífero, o Banco Central Timor-Leste, o Banco Central Timor-Leste, o Banco Central Timor-Leste, o Banco Central Timor-Leste, enquanto a exportação, o Banco Central Timor-Leste, o Banco Central Timor-Leste. Leopoldina de Carvalho, Bendito Abade, Giamen.